Vamos falar do Botafogo agora. Thales Divo está em General Severiano acompanhando o evento de apresentação do Museu Botafogo. Cadê você, Thales Divo? Traz aí pra gente a informação. Vamos lá. Tudo bem, Thales? Pois é, Edilson. Uma boa tarde pra você e todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola. A gente fala diretamente do General Severiano no evento de apresentação do Museu Botafogo. A ideia do clube é criar um espaço cultural onde os torcedores e o público geral sejam capazes de mergulhar na história do Botafogo através de um museu inovador, interativo e moderno. E a data escolhida pra esse lançamento não poderia ser outra. Isso porque hoje, dia 8 de dezembro, é celebrado o aniversário de fusão que deu origem ao Botafogo de futebol e regatas. Por aqui, diversos ex-atletas, ídolos e artistas botafoguenses estão marcando presença e claro que a nossa equipe não poderia ficar de fora. Durante a apresentação desse projeto, que aconteceu agora há pouco, alguns detalhes sobre o processo de construção e desenvolvimento desse espaço cultural foram divulgados. O Museu Botafogo ocupará uma área total de 1.320 metros quadrados aqui em General Severiano. E a expectativa é que a primeira fase desse projeto seja inaugurada daqui a um ano, em dezembro de 2022, quando o clube completará 80 anos de fundação. Mais cedo, durante a coletiva, o presidente Durcésio Melo falou sobre a importância desse museu e a gente também conseguiu conversar com um dos ídolos do clube, Tule Maravilha. Vamos ouvir o que eles disseram. É muito importante esse museu, resgatar uma história, passar essa história grandiosa do Botafogo para todo o torcedor botafoguense, mas também para o torcedor do Brasil inteiro e do exterior. É um museu sensacional, vai falar não só do futebol, mas de todos os esportes que o Botafogo foi grande, e é grande, como o polo aquático, o basquete, o vôlei, o remo, então eu estou muito animado. E um museu altamente tecnológico e interativo. E esse museu realmente veio para abrilhantar mais ainda essa belíssima história, né, de conquistas, vitórias, títulos que o nosso Glorioso tem há mais de 100 anos. Então, fico muito feliz de fazer parte desse museu e acredito que vai resgatar a memória, principalmente desses torcedores mais jovens, que não viram os ex-atletas, campeões mundiais, vestindo a camisa da seleção e do Botafogo, a famosa selefogo, fazer parte dessa história magrefe. Então, eu me sinto honrado e feliz de poder fazer parte desse museu. Com destaque para o futebol, o projeto museológico terá um acervo dedicado especialmente ao Garrincha, o gênio das pernas tortas. Então, o torcedor botafoguense que nos acompanha por aqui, já pode começar a contagem regressiva, porque daqui a um ano, ao menos a primeira parte desse museu será inaugurada, Edilson. Volto com você aí no estúdio. Obrigado. Valeu, Thales. Se tem um time que tem história, é o Botafogo. Nós não podemos negar isso. E essa história agora, sendo montada num museu, com a modernização hoje que o mundo já pratica, só tenho que dizer que vai ser uma coisa fantástica, né não, Ronaldo? É, você colocou bem. A história do Botafogo é uma história realmente muito bonita. E você vê que tem uma torcida ferrenha. É uma torcida que comparece quando o time precisa dela. Essa é a torcida do Botafogo. E o Thales falou ali no Garrincha, eu recebi uns vídeos envolvendo... Deve ter sido desse museu aí, que o Botafogo está dando pontapé inicial para fazer. Porque tem grandes... O Botafogo teve na década de 60 um dos maiores times do mundo. O Botafogo é o time que mais cedeu os jogadores para a seleção brasileira. Isso tem que ser marcado na história, não é? Então, as conquistas do Botafogo, a história em si do Botafogo, o museu vai mostrar muito. E você que é alvinegro, quando ficar pronto, você vai lá, você vai ver. Começou assim, tá assim, assado. O museu mostra tudo. E você vai lá, você vai lá.